E agora a gente muda de assunto para falar sobre os benefícios da colheita através dos sistemas integrados de produção. Uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa Tabuleiros Costeiros no campo experimental de Nossa Senhora das Dores, no médio sertão do estado, tem comprovado o custo-benefício da plantação, consorciada de grãos e gramíneas. A reportagem é de Patrícia Dantas. Olhando de cima o campo experimental da Embrapa em Nossa Senhora das Dores, é possível perceber a área do experimento. Em cada faixa de plantio está sendo utilizado grãos ou gramíneas. Os ensaios mostram várias formas de manejo dos plantios, realizados de forma combinada ou sozinhos. A ideia é pesquisar formas de manejo e tratamento da cultura que busquem economia, precocidade e produtividade. Os ensaios estão sendo realizados desde 2012 e já trouxeram alguns resultados. O objetivo desse trabalho aqui de pesquisa é a gente avaliar diferentes sistemas de produção. A gente tem como base aqui dos tratamentos o sistema de produção com plantio direto, o sistema convencional de preparo do solo, que é o mais utilizado pelos produtores. E a gente tem rotação de cultura de milho com soja e também temos aqui o processo de... a técnica de cultivo consorciado de milho com braquiária. Cada faixa de terra tem manejos e tratamentos diversos. Nessa aqui, o milho já está em ponto de colheita e logo que for colhido, a braquiária, uma gramínea importante para a alimentação animal, ganhará mais luminosidade e logo estará pronta para o pastejo. Além de melhorar o solo, esse cultivo consorciado facilita a implementação de pecuária e agricultura em uma mesma propriedade, o que melhora a produtividade de ambos. Assim que colhido o milho é formada a pastagem, essa pastagem tem uma dupla finalidade, seria realmente para o pasto, para o pastejo direto do gado, ou para a formação de cobertura morta para o plantio direto no ano seguinte. Então, esse plantio direto do ano seguinte pode ser com milho, novamente, ou pode ser uma rotação de cultura com soja, que ela vai aproveitar toda essa cobertura da gramínea para poder ter a cobertura morta para o plantio da soja. O plantio do ano passado, nessa área de soja, deixou a cobertura morta para a realização do plantio direto. Através dessa tecnologia, o solo ganha mais proteção e umidade, melhorias importantes para o cultivo. No campo, os ganhos não são altos. O dinheiro é conquistado nos detalhes. Por isso, qualquer economia é considerada a rentabilidade para o agricultor. Hoje foi dia de colheita mecanizada de soja, que aponta um dos resultados dessa experiência. O maquinário agrícola é pequeno, mas cheio de tecnologia. Fabricado para medir com precisão os resultados diários de experimentos como essas aqui. É uma colhedora de parcelas, onde ela colhe e já pesa o material por parcela e mede a umidade do material para a gente ter a produtividade já corrigida para 13%. Mas visualmente, a gente já observa que as parcelas de soja, onde vem sendo feito o plantio direto sobre a palha da braquiária, formada no sistema de cultivo de milho consorciado com a braquiária, teve um aspecto vegetativo durante o desenvolvimento da lavoura melhor e está com um aspecto que está com mais grãos e vai ter mais produtividade. Então, com a colheita agora realmente da parcela, nós vamos ter essa confirmação desses resultados aí. Os experimentos que estão sendo realizados servirão para esclarecer dúvidas dos agricultores que desejam investir no plantio de grãos e graminhas. A apresentação dos resultados acontece através de dias de campo. O próximo passo é levar o experimento até uma propriedade para dar mais transparência aos resultados das pesquisas. Nesse projeto que a gente elaborou, está sendo avaliado pela Embrapa, em Brasília, esse projeto tem uma das partes dele essa implantação de unidades em áreas de produtores onde a gente vai pegar os melhores tratamentos e implantar parcelas maiores onde vamos ter essa oportunidade de ter o gado e estar junto com o produtor para o produtor sentir realmente qual daqueles tratamentos selecionados qual realmente é melhor, que melhor se adequa para ele porque não tem uma receita de bolo. para cada situação, para cada região, para cada produtor se o produtor é mais pecuarista se o produtor é mais agricultor seja mais produtor de grãos o sistema recomendado vão ser específicos para cada situação. Música 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 Música